Fala galera, eu sou o Max, sejam muito bem vindos a mais um vídeo e hoje eu estou aqui no meu canal secundário só fazendo um vídeo para vocês deixarem as suas dúvidas sobre mod menu aí nos comentários Por que vocês estão fazendo isso Max? Porque eu parei de postar totalmente agora vídeo de mod menu no meu canal principal e agora também eu só vou responder as perguntas de mod menu só neste canal, beleza? Então deixe suas perguntas aí, o meu canal primário não vou responder perguntas de mod menu porque agora o canal não é mais voltado para isso E é isso galera, muito obrigado, valeu, falou e até mais